Oi gente, eu me chamo Inácio, eu sou graduado em computação pela UFCG, hoje trabalhando no LST, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Docker com vocês. O vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira vai ser mais conceitual e a segunda é prática, e eu decidi fazer essa conceitual porque eu acho que a parte mais complicadinha do Docker é você entender o que ele é. De resto é consultar a documentação e escrever inscrição. Eu vou apresentar isso assumindo que vocês têm conhecimento sobre o que é uma máquina virtual e têm conhecimento sobre orientação a objetos. Eles não são necessários, mas eu vou usá-los como exemplo para facilitar o entendimento, de fazer paralelo, o self-docker é esses conceitos. Eu sugiro, se vocês não conhecem a máquina virtual, parem aqui e vão, jogam no Google só para ter uma ideia do que é antes de continuar. Tá. Então, vamos lá, Docker. O que é o Docker? O Docker é uma plataforma de containerização. ou, colocando de outra forma, ele é um programa open source que realiza virtualização através de container. E com ele você consegue rodar aplicações de maneira fácil, realizar um deploy de maneira muito fácil, subir um banco de dados executando uma linha e sem se preocupar muito com configuração de ambiente, de instalar pacote. Ele faz isso tudo para você. Mas aí, tá. Vamos lá. O que é containerização? Ou o que é virtualização através de container, né? O que é container? O container, ele é uma forma de visualização. O que ele faz é encapsular todo o ambiente de execução e o programa, né? O que você quiser encapsular e colocar dentro desse container que vai ser executado. O nome container vem exatamente dentro dessa ideia de encapsulamento, né? Se vocês verem na imagem do barquinho, é exatamente esse container, esse que vem da ideia. Se vocês verem na logo dele, esses containers são que estão em cima da baleinha, né? Que é a logo do Docker. Então, virtualização, né? Virtualização é uma divisão de recursos que já existem em uma máquina para outra coisa, né? Para a gente dividir esses recursos e replicar algo. Então, por isso que eu falei de VM, porque máquina virtual, ou VM é virtual machine, né? É um tipo de virtualização que é o tipo mais comum, né? Em que a gente vai ter todo um novo sistema operacional, vocês podem ver na imagem à esquerda, em cima do sistema já existente, né? A imagem da esquerda, na verdade, mostra uma estrutura de nuvem, de máquina virtual em cima de nuvem, mas eu não vou tratar esse caso. Imaginei que é só um outro computador ali embaixo. Se é só um sistema operacional no lugar de hipervisor ali. Então, você vai em cima do seu sistema operacional, você vai ter outro sistema operacional e outra aplicação rodando nesse novo sistema operacional. E o que é que isso tem a ver com o container, né? O container também é um tipo de virtualização. Só que ele diferencia em quanto ao tipo de virtualização. Enquanto a máquina virtual, ela virtualiza o sistema operacional, o container, ele reusa o sistema operacional do seu computador e é o que a gente chama de uma virtualização a nível de processo, né? Porque ele rola, ele é como um processo para a sua máquina, mas ele é totalmente isolado do ambiente. Então, de dentro do container, você primeiro não sabe que está dentro de um container, você está isolado do ambiente e nem consegue acessar nada de fora dele. E aí, vocês veem, é o que tem na imagem da esquerda, né? Então, a gente tem um sistema operacional, a gente tem o Docker e a gente tem vários containers, né? Cada API, B, C, D, E seriam containers, né? Aí, como é que isso funciona na prática, né? Ele meio que engana o sistema operacional. Porque o seu operacional, ele sabe onde é o bar, né? O bar é o último local que você tem no seu sistema de arquivos. E aí, o que o Docker faz? O Docker cria uma pasta qualquer e fala, e mente para o processo dizendo que ele, aquela pasta lá é o bar. e aí, naquela pasta, ele vai, ele vai colocar todos os arquivos que o sistema operacional espera enquanto é lá. Então, uma, uma pasta de processos, coisas de sistema operacional, que ele precisa, aquele monte de arquivo, barra, etc, a barra, não sei o quê, aquele monte de arquivo que é necessário para o sistema operacional funcionar, que existe dentro do bar. Então, por exemplo, ele cria a pasta de processo, né? Como foi que eu falei. E, por os comandos tipo PS dependerem dessa pasta de processo que está nessa localização do barra e o Docker tem enganado esse processo para achar que aquele é o barra, quando você executa um PS, por exemplo, ele vai, ele vai ver só o que está executando a partir de dentro do container, né? Então, essa é a intuição de como ele funciona. Tá. Aí, na prática, a virtualização de máquina virtual e a de container normalmente andam juntos, né? Pensando numa estrutura real, sei lá, num ambiente de nuvem, a gente vai ter várias máquinas virtuais, e dentro das máquinas virtuais a gente vai ter os containers. Isso é bom porque a gente aproveita o melhor recurso, né? Porque um processo nunca está usando 100% do recurso. Então, se a gente coloca mais coisas ocupando esse tempo, eles terminam aproveitando melhor. Enquanto um está usando tanto, o outro está usando mais. E aí, pensando de volta em nuvem, isso é importante porque a gente é cobrado por recurso. Então, se eu pago por um recurso X, usando ou não, eu vou estar pagando. Então, é melhor que eu use tudo. Agora que a gente sabe o que são containers, ou tem uma ideia do que são containers, a gente vai falar de três outros aspectos importantes do... Dois outros, né? No Docker. que é o Dockerfile, a imagem e o container. O container, ele é o programa em execução, né? É o que está executando ali. A imagem, ela vai ser uma descrição do container. Então, quando você vai executar, você executa uma imagem e o resultado da execução da imagem é o container. E aí, por isso que eu falei da orientação objeto, que eu vou usar essa abstração aqui de classe e objeto, né? É mais ou menos como se a classe fosse a imagem, que ela descreve conceitualmente o que é cada coisa. E o container seria o objeto, né? Que é a instanciação da imagem. No caso, a instanciação da classe. E o Dockerfile, né? O Dockerfile, putz, eu vou estar levando um pouquinho além dessa abstração, né? E eu vou dizer que o Dockerfile é a descrição do código da sua classe ou da sua imagem, né? Então, o Dockerfile é o arquivo de texto que descreve uma imagem. Você, a partir do Dockerfile, você gera uma imagem e a partir dessa imagem, você executa ela para ter um container em execução. Essa é a ideia. Eu vou mostrar agora para vocês qual é a cara do Dockerfile. o Dockerfile, esse é o Dockerfile muito simples, né? Mas eu acho que ele tem as partes mais importantes do Dockerfile, né? Os comandos. O from, o run, o copy e o command. O from é da onde ele vai herdar todos aqueles arquivos que eu comentei de configuração de base do sistema operacional. Então, aqui eu estou herdando do Ubuntu, né? Esse Ubuntu, ele está no Dockerfile. Dockerfile é tipo um GitHub de imagens. Dá para pensar assim. Um repositório de imagens, né? Então, e aí você encontra imagens de várias coisas já prontas para uso. Então, nesse Dockerfile eu estou importando da imagem do Ubuntu que vai ser a minha referência. Eu vou começar a dali. Então, é uma imagem do Ubuntu meio zerada e a partir dela eu vou instalar as coisas e preparar o ambiente para conseguir executar a minha aplicação no futuro, né? Então, eu copio eu digo que a minha imagem vai usar toda a base da imagem do Ubuntu e em cima dela eu executo o run. O run é simplesmente o comando, né? Que você passaria no terminal em Bash. E aí eu estou instalando, estou dando um update e instalando os requisitos. No caso, estou instalando o Python para poder executar meu programa. O copy que é o próximo passo. Agora que eu já tenho um container, Ubuntu tem tudo que tem no Ubuntu tem o Python atualizado com o update tem o Python instalado agora eu preciso colocar o meu programa dentro do da minha imagem, né? Então, eu estou copiando esse Hello World para ponto. Então, esse ponto barra Hello World é o nome do arquivo e esse ponto ele é aonde eu estou dentro do container, né? Porque eu vou mexer, brigar com essas duas referências. Eu vou ter uma, o Dockerfile ele meio que tem uma referência para fora aonde você está executando, aonde você executou o comando e uma para dentro do comando, né? Então, eu estou basicamente copiando o ponto barra Hello World, né? Do meu diretório atual para o diretório barra que o padrão ele está sempre começa no barra. E por fim, o comando, né? O CMD. Que eu estou dizendo, olha, olha a imagem. Assim que você iniciar, você vai executar esse comando. No caso, eu estou executando esse meu Hello World. Então, eu vou usar esse Dockerfile para gerar uma imagem e a partir dessa imagem eu vou executar um container. E essa é a ideia. E aí, parece legal, mas por que usar Docker, né? Tem muitos motivos, né? Eu trouxe os três, acho que principais. Ele facilita o deploy, ele... Então, você consegue executar seu programa executando uma linha só, né? E aí, isso não só o seu, porque como eu disse, no Block Hub existem diversas imagens prontas. então, se você quer subir um banco de dados, tem imagem para o banco de dados. Então, você faz Docker, sei lá, é Docker Run o nome, Docker Run o nome do bloco de dados, Docker Run MariaDB, Docker Run MySQL. Isso vai, pronto, vai rodar o banco de dados subir, você não precisa se preocupar com mais nada, né? A outra coisa, você não precisa se preocupar com configuração também, né? Você não precisa instalar dependência, não precisa de nada, o Docker faz tudo para você. Segundo ponto é gerência e replicação, né? Segundo ponto que o terceiro estão meio juntos. Gerência e controle, né? Como você consegue subir com um comando, fica muito fácil você subir vários. Então, você precisa, sei lá, você não está, o seu programa está rodando, mas não está aguentando um só, você vai precisar de dois, três réplicas dele. E aí, é só você executar o mesmo comando, duas, três vezes, e você vai ter três réplicas, né? E do mesmo jeito, você consegue criar, você consegue matar. Então, em um grande ambiente comercial, né? Você pode, se você estiver recebendo muito cliente, você pode criar mais réplicas de maneira fácil, se você, se esses clientes pararem no IVA, ou você está recebendo pouca gente, você precisa economizar recursos, você apaga esses contêineres também, sem grandes problemas, né? Eu acho que conceitualmente é isso, e aí eu vou deixar só esse gancho para o próximo vídeo, que eu vou contêinerizar uma aplicação para vocês verem o quanto é fácil fazer isso. E aí, E aí, e aí, Obrigado.